Cês tão ficando louco achando que isso é rap Na folha da tua rima nós embola Acende um beck fala mal de nós E paga de vida louca Alquimia rouba a cena e não sai da tua boca Tua mina faz snap Hashtag Alex escreve É tanta tag nessa track Que seu help nós da Never não vem Botar a banca aqui tua banca Nós desbanca Rap preto tipo o coca e os comédia Amém 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 Amém